Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou ótima, obrigada por perguntar. Hoje eu vim trazer pra vocês uma série nova aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre signos. Vou trazer pra vocês essa série nova, onde eu vou postar uma vez por mês. É uma maquiagem inspirada no signo tal, que é o signo daquele mês. Eu ia fazer primeiro a maquiagem do signo de Ares, que é pra começar o ano astral certinho. Mas a gente está no meio do ano astral, então eu resolvi começar pelo signo que eu mais odeio, do fundo do meu coração, câncer. O legal dessa série de signos é que eu consigo aprender um pouco mais sobre todos os signos, astrologia e tudo mais. Então a gente vai começar pelo signo do mês, que é o mês de câncer. Mês de câncer ele vai do dia 20 de junho até o dia 20 de julho, né? 20 de junho e 20 de julho eu acho, alguma coisa assim, enfim. O planeta do signo de câncer é a lua, o elemento, o câncer é um signo de água, né? As pedras do signo de câncer são pérola e ametista. As cores são prateado, azul celeste, que é aquele azul bem clarinho, bem brilhante. Branco, laranja. Os pontos fortes do câncer são tenaz, altamente criativo, leal, emocional, simpático e persuasivo. Os pontos fracos do câncer é temperamental, pessimista, desconfiado. Essa eu vou colocar um destaque gigante. Manipulador, porque putz grila, nunca vi signo mais manipulador que câncer. Gente, eu não gosto de canceriano justamente por causa disso. Eles são extremamente manipuladores e eu não gosto. E também o canceriano, ele é inseguro. O canceriano, ele gosta de arte, passar tempos caseiros, relaxar perto ou dentro da água. Por ser um signo de água, acho que gosta dessas coisas. Ajudar seus entes queridos, uma boa refeição com amigos. Câncer não gosta de estranhos, qualquer crítica à sua mãe, relevar a vida pessoal, profundamente intuitiva, sentimental. O canceriano pode ser um dos signos do zodíaco mais desafiadores para entender. Câncer é muito emocional e sensível. Se preocupa com a família e a casa. É simpático e muito apegado às pessoas que o cercam. As pessoas assíduas sob o signo de câncer são pessoas muito leais e empáticas, capazes de sentir empatia com a dor e sofrimento alheios. Não posso dar certeza sobre isso aí não. Então a gente vai fazer uma maquiagem inspirada no signo de câncer. O que eu percebo é que assim, o câncer apesar de altamente criativo, como diz aqui na pesquisa que eu fiz, eles são pessoas mais delicadas, né? Mais sensíveis. Então, por exemplo, a minha sobrancelha hoje, eu já vou fazer ela mais fechada para o marrom. E eu sei que muita gente... O povo fala, né? Toda vez que eu olho nos negócios de Ai, que signo combina com o quê? Fala que câncer combina com peixes. Mas, eu sou pisciana Com ascendente aquário E eu fico ali bem na cúspide, né? Do aquário com peixes. E aquário não suporta canceriano. E eu sou esse tipo de pessoa, eu não suporto canceriano. Não é que eu não suporto, assim... Se a pessoa... Se eu estou conversando com a pessoa e acho ela legal Quando ela me fala que ela é de câncer, eu já fico... Por exemplo, a minha irmã do meio, ela é canceriana E ela é extremamente persuasiva. Então, tipo, eu convivo com esse tipo de gente, sabe? Eu convivo com esse tipinho. Então, eu posso muito bem falar desse tipinho Porque eu convivo com esse tipinho. Assim, eles são... Piscianos não, cancerianos. Quando eles querem, eles são pessoas muito doces. Muito choronas também. Eles são muito protetores, assim, com quem... Com a família deles, isso de fato. Então, assim, tem seus lados bons, tá? Mas a manipulação pra mim não rola. Tá, meu bem? Bom, vamos lá. Eu vou começar com... Eu vou começar com essa sombra aqui, ó. Que ela é um verdinho. Que não vai ficar muito evidente. Mas é só pra, tipo, dar um destaque. Como eu já esperava, não tá ficando tão forte como eu queria. Vou fazer a mesma coisa no outro olho, mas eu vou partir pra outra sombra. E se eu ouvir dessa sombra azul aqui, ó, da paleta da Sugar Peel, que ela é um pouco mais forte. Como vocês podem ver, eu gosto muito dessa sombra. Só pra dar um pouco mais de definição aqui. Só um pouquinho, só um pouquinho, ó. Eu já tô achando que eu já tô estragando já. Aí eu vou vir nesse pó de decoração aqui, que é o Nacar, que ele é bem perolado. Que é um pó de decoração que eu comprei, né? Que ele é bom pra usar como sombra, porque ele fica bem perolado, ó. Eu vou colocar aqui no centro dos meus olhos pra vocês verem. Tá vendo? Só que eu vou aplicar com alguma coisa melhor do que o meu dedo. Uma coisa mais densa. Eu vou pegar um pincel melhor. Porque o pincel tá pose. Pegar um pincelzinho aqui assim e vou passar o corretivo aqui no centro da minha pálpebra. Funciona essa com vocês. Tô querendo tacar um rolo aqui. Aí eu vou pegar o pincel. Pincel de aplicação de sombra. Como essa sombra, ela é extremamente solta, Eu recomendo que você dê uma molhadinha. Olha isso. Que isso que eu queria. E aí, cancerianas? Tá ficando do jeito que vocês acham que deveria ficar? Eu queria realmente colocar umas corzinhas mais quentes aqui. Mas tá falando que, né, são esses azulzinhos. Tá, azul celeste. Tá parecido, tá parecido, tá parecido. Certo? Aí agora, você acha que acabou ou não? Não acabou. Eu ainda vou botar aqui um glitterzinho aqui no meio do olho. Aí eu vou usar esse glitter aqui da Manic Panic. Que ele é... Ele é claro, mas ele é com... Ele é tipo um... Um furta-cor. Zero diferença, mas tudo bem. Ficou bonito, hein? É isso que importa. Glitter furta-cor caiu tudo aqui na minha cara. Olha. Tô toda glitterosa. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela minha paleta da... Não. Sim. Não. Eu vou pegar essa. Eu vou pegar a Northern Lights. E eu vou usar esse tom aqui. Tipo, meio que em cima aqui. Assim, ó. Deu diferença? Não. Mas é isso aí. Não necessariamente... Uma coisa que eu acho importante. Não necessariamente a cor do seu signo é a sua cor favorita, tá? Vai ficar assim por enquanto. Aí eu vou colocar Cílios Post-Scissors. E talvez fazer tipo uma linha bem fininha de delineador. Quando eu tô fazendo uma linha super fina de cílios assim, a pior coisa que tem é você colocar cílio post-iço grosso no canto interno. Porque se você colar errado, vai aparecer. Vamos fazer... Eu vou fazer a pele e aí eu já volto. Gente, eu saí, mas eu voltei porque eu precisava fazer uma coisa. Eu estou sentindo no fundo do meu coração que eu preciso colocar um pouquinho de um rosa arrocheado. E se eu não fizer isso, parece que eu não... Essa maquiagem não vai ficar boa. Então pra isso eu vou usar essa paleta aqui, ó. E aí eu vou usar esse rosa aqui, ó. Esse rosa roxo, roxo, rosa. Tempinho aqui tirando esse excesso de uma roupinha. Porque o meu pincel tá podre e nós precisamos lavar. Agora sim, eu vou lá fazer a pele e já volto. Voltei com a make parcialmente pronta. Agora a gente vai fazer blush, contorno e... Contorno eu já fiz, né? Blush e iluminador. De blush, eu vou usar esse aqui mais rosinha. Não sei se vai combinar com a make. Acho que não. Tirei um pouco do excesso, né? Do blush. Agora eu vou passar blum, agora eu vou passar iluminador. Para o iluminador eu vou usar aquela mesma paleta lá. E como, né, eles gostam de... Os cancerianos, uma das cores deles é laranja. Eu vou usar esse mais alaranjado aqui pra passar aqui. Que ele tem um duo chrome muito bonito. E aí, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro rosto, né? No outro lado. Eu vou pegar esse azul e vou passar aqui por cima, assim. Bem pouquinho. Acabou. Chega de colocar 800 mil iluminadores, que também... A pele fica estranha, não aguenta, né? Aí eu vou passar esse prefixador. Don't make me tag again. E aí eu fico com essa cara moleada por alguns momentos. Passar aqui na testa. Vocês veem que... Alguém com o meu prefixador? Vocês veem que fato inédito eu estar passando maquiagem na testa? Então é por um motivo especial, porque eu vou usar peruca ouço. Pra não brigar, né? Make, o que vocês acham? Aí agora que o prefixador tá secando, eu vou continuar nos óleons. Eu queria incorporar algo laranja nessa maquiagem, mas eu tô vendo que não vai rolar. Então eu vou continuar com aquela minha mesma poxa ou azul. Aí pro roxo, aí eu vou passar um pouquinho daquele roxo que eu usei. Roxo rosa. Aí o roxo que eu passei aqui, ó. Vai aqui também embaixo. E aí eu vou vir naquela mistura de azuis. Certo? Aí o que eu vou fazer? Glamourosa. E aí eu vou vir naquele mesmo glitter prateado que nós usamos aqui na pálpebra aqui. Esse aqui, ó. Bonitão. Tô quase terminando essa maquiagem, hein, gente? Agora, pro batom, eu quero usar um batom bem menininha, porque as cancerianas, elas são bem meninas. Então eu acho que eu vou acabar usando só um gloss mesmo. Acho que eu vou fazer... Só um pouquinho de batom vermelho só no centro. Aí eu dei uma arrumada no delineador e tava meio estranho, né? E agora eu vou colocar a peruca e aí a gente já conversa, tá bom? Pronto, pessoal. Essa é a maquiagem finalizada, a maquiagem das cancerianas, aí minhas amigas cancerianas. Eu coloquei essa peruca azul porque... Não sei, eu achei que ia combinar a peruca azul. Então eu coloquei pra combinar. Coloquei também esse pingente de lua aqui da loja Aya, né? Porque afinal o planeta regente das cancerianas aí é a senhora lua. Planeta não, né? Estrela regente. Vocês entenderam. Astro regente. Astro. Astro vai ficar melhor. Tá? Então essa é a maquiagem finalizada. Então essa é pras minhas amigas cancerianas manipuladoras, choronas persuasivas, lindas, maravilhosas, protetoras. Né? Fazer o quê, né? É o signo do zodíaco mais desnecessário que tem. Não, brincadeira. Mas afinal todos eles se complementam de certa forma. Esse vídeo eu dedico especialmente pra minha irmã Taciana, que é a canceriana que eu gosto mais ou menos assim. É a que eu mais gosto, porque ela é minha irmã, então eu tenho que gostar dela. O próximo, o vídeo do mês que vem, eu vou indo pela ordem. Então, tipo, obviamente vocês vão estar curiosos pra ver o signo de vocês, mas o próximo signo que eu vou fazer vai ser leão. De leão eu tenho coisas muito interessantes para fazer. Tá bom? Então basicamente é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha sido útil pra vocês. Até a próxima e tchau!